Cuida dos pobres é comunista, vocês já ouviram falar isso? Quem fala dos pobres, cuida dos doentes, cuida da... é comunista, caramba! Então Jesus foi comunista, Jesus mandou fazer isto, não, não, isso não é ser comunista, isso é cuidar dos pobres, dos doentes, como Jesus mandou, faz parte do evangelho, não nos deixemos enganar, faz parte do evangelho, faz parte do evangelho, todos os santos fizeram isso, nos deram um exemplo e Frei Galvão, que nós recordamos, deu um exemplo grande.